Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel. Aqui é a Lepitecos, a Babilônia caiu, Ariel, e você está no Combo Infinito. A Lepitecos jogou a beta que tá rolando de Babylon's Fall, um jogo que quando a gente viu sendo anunciado por trazer a Square e a Platinum juntas, mais uma vez, já que Nira Automata é um jogaço, automaticamente o nosso hype foi pras alturas, mas eu devo dizer que com o passar dos últimos anos ou meses, o meu hype por Babylon's Fall foi diminuindo muito, cara. A Lepitecos jogou, vai poder contar pra gente aí o que ele acha, é um preview, é uma primeira impressão pra vocês, não é um review ainda. Sim, devo ter jogado aí umas 3, 4 horas de jogo, não é suficiente pra você ter uma opinião formada sobre o game, né, Por isso que a gente vai trazer aqui as primeiras impressões, ou seja, apenas o início, né, o que eu senti e o que eu acho de perspectiva pra esse jogo que você bem citou. Tem empresas grandiosas no projeto, como a Platinum e como a Square, uma vez que a gente viu projetos grandiosos dessas empresas no passado, e talvez que isso fosse reproduzido, e é isso, né, vamos pra essas primeiras impressões, contar tudo o que vocês estão vendo na tela, uma das últimas missões que eu fiz. Sim, a gente até deu prioridade pra vocês poderem ver uma missão mais avançada, pra talvez ter mais poderes e tudo, Mas tem umas cenas iniciais que também podem ser spoiler pra alguém, não sei o que, mas nessas cenas iniciais eu vi através de um outro canal, que eu não pude jogar a demonstração, eu vi muito problema nos personagens, cara, isso é real? Parecia um jogo feito com muita pressa, mano, será que vai ser isso aí? Problema gráfico, você diz? Problema gráfico, problema de design também, tinha alguns personagens que pareciam que não tinham vida, conta aí essa parte dos personagens aí, porque isso é importante, cara, é um jogo da Square, velho, Square, né? É, eu acho que visualmente é o pior jogo da Platinum, e a questão é que assim, eu acho que eles tentaram fazer uma pintura jogável, eles tentaram colocar esse sentimento, tanto que até alguns momentos você consegue ver os traços do pincel, tá ligado? Eles tiveram essa ideia e tentaram reproduzir essa parada, e na minha opinião eles não conseguiram, cara. Tá muito esquisito, tá feio mesmo, né, simples, e o que seria uma direção de arte genial ficou, tipo, muito pobre, né, na minha opinião, tá ligado? Então, é, outra coisa, assim, os cenários, é, não muda muito de um pro outro, assim, até onde eu expo, eu fiz umas 10, talvez? E não mudou muito? Não mudou muito, é, praticamente assim, nessa missão específico, se eu não me engano, eu vou pra dentro d'água, mas, dentro d'água, a única coisa que muda é um pouquinho do visual, né, que ele fica um pouco mais azulado, e a densidade também, né, a gravidade, ela muda um pouquinho, mas, pô, parece que, na verdade, parece não, é uma parte do cenário igual a esse, coberto de água, né, não muda, visualmente assim, não tem um impacto tão grande. Mas aproveita, conta aí, mais ou menos, qual é que é da ideia do jogo, porque é um jogo online, multiplayer, pelo menos é o que sempre deu a entender, e a história que... Sempre deu a entender, foi o que depois eles falaram, depois de... É o que deu pra entender depois, é, porque a gente pensou que o jogo ia seguir uma linha meio near automata, não que um jogo multiplayer possa ser ruim, e um jogo single player possa ser o único tipo de jogo bom, mas é que quando você cai numa criação de um game como um multiplayer, assim, você tem muita chance de acabar sendo muito genérico, ou de não fazer algo novo. É que pareceu que eles trocaram um pneu com o carro em movimento, foi isso que deu a entender, porque quando foi anunciado o Babylon's Fall, faz muito tempo, né, e depois com um bom tempo no Limbo, você, tipo, imaginava uma coisa diferente, pelo menos eu imaginava, né, E aí quando veio essa ideia de microtransação, de jogo por serviço, de co-op online e tal, modifica muitas coisas, principalmente a parte do gameplay. Mas qual que foi a sua pergunta mesmo? Mas a história, o jogo te posiciona aí nessa beta ou não muito? Não muito, o tanto que eu pude jogar, assim, basicamente você, depois que você monta o seu personagem, né, depois que você constrói ele, você escolhe uma classe, são três classes pra você escolher, e aí você, logo aparece uma cena onde eles colocam esse dispositivo nas suas costas, e você vira um sentinela. E esse dispositivo, eu até achei interessante, cara, ele, porque ele te adiciona dois braços, praticamente, é isso. Então você tem lá os seus dois braços normais pra batalhar, que é o quadrado e o triângulo, e os outros dois braços, esses braços que te transformam aí, que eles falam num demigod, um semideus, é o L2 e o R2. Então você tá lá batalhando e pode utilizar os braços a hora que você quiser. Essa barrinha vermelha, ela é justamente a barra de estamina dos braços especiais. Então se ela chegar ao fim, você não pode utilizar, e muito menos dar o dash, né, você dar o dash com o R1, que eu errei pra caramba, cara, porque, pô, você tá acostumado a jogar o Dengling, todos os outros jogos que você dá o dash com, ou bolinha, ou, sei lá, qualquer outro, o Assassin's Creed, por exemplo, com quadrado, quando você tem que usar o R1 é mais difícil. Mas é isso, os botões são esses, e o gameplay do jogo, ele lembra bastante o que a Platinum sabe fazer, sabe? Ele tem ideias que podem ser interessantes, são aproveitáveis, mas não tem aquela alma, aquele espírito que você sentia jogando os games que eles construíram, sabe? Eu acho que o... eu não quero ser o arauto do Apocalipse e dizer que o Babylon's Fall com certeza vai flopar, mas eu enxerguei nesse jogo, todo momento, pô, falta alguma coisa, sabe? Falta alguma coisa, todo segundo que eu batalhava, que eu tinha... E tipo, tem batalhas legais, eu enfrentei dois chefes, dois chefes bem poderosos e tal, faltava alguma coisa, sabe? Pra mim, falta carisma aí, em tudo que eu vejo. Eu fiquei bastante tempo vendo esse vídeo que eu disse do começo, porque me chamou a atenção pela falta de qualidade, eu falei, não, tem que ver mais. E os personagens, parecia que tinha um personagem de máscara que eles estavam usando pra justamente não ter que gastar pra fazer a sincronia labial, todo o resto que tem dentro do jogo. Parecia também que a voz não condizia com o personagem. Tinha uma menininha gritando, pedindo meio que por um socorro, parecia que ela tava fazendo uma paródia. Isso tudo no voice acting inglês, assim. Tudo isso tira muito do carisma que o jogo pode ter. Embora na batalha que deveria ter o carisma mesmo, você já disse que não alcançou, né? Eu não sei se o jogo inteiro vai ser nessa pegada. O que eu tô querendo dizer com essa pegada? Eu acho que não dá pra entender muito bem só assistindo. Mas você entra num andar de uma torre e você vai subindo e vai, tipo, detonando os inimigos numa arena. Olha, eu vou entrar dentro da água agora. Você vai matando os inimigos numa arena e aí depois você passa pra próxima arena. E assim você vai até, sei lá, 4 ou 5 capítulos dependendo da fase que você tiver, tá ligado? É, tipo um jogo, tipo Outriders, né? Só que daí com tiro, você vai passando de lugar por lugar. É, é óbvio que provavelmente com o tempo deve mudar, deve trocar de cenário, deve trocar de cidade, deve trocar de um monte de coisa. Mas se for só esse gameplay, eu acho que vai ser muito cansativo, cara. É, eu não sei se eu tô com uma pré-disposição a não gostar do Babylon Fall por ele ter aos poucos se modificado, como você falou mesmo. Porque ele trazia uma ideia que parecia ser muito diferente e parecia que ia ser um AAA imperdível. E agora ele tá com uma cara de um jogo feito pra ganhar dinheiro apenas, né? Com serviço ou qualquer coisa do gênero. Ou se realmente é o que o jogo tá deixando a entender, né? A gente ainda não tá com o game pra review. Talvez. A gente não tá com o jogo pra review ainda, a gente deve receber. É, devemos dar uma atenção melhor porque a gente não revisa só jogo bom, né? É uma coisa que acontece quando a gente fala de que a gente trabalha com games e fazendo review. Pô, é fácil. É uma coisa que dá hora, delícia, mas tem hora que a gente pega jogo que é muito difícil de tancar. E você tem que jogar muito tempo. Foi o caso do Alepteco com Biomutant, por exemplo. Então, parece um caso parecido. Eu não acho que Babylon's Fall tá no nível de Biomutant muito bem o contrário. Não, eu também acho que não. É, ele tem ideias legais. Assim, o gameplay ele é bacana, sabe? Depois que você pega o jeito. Mas, sabe quando sempre falta, tipo, sei lá, uma skill treezinha, um especial um pouco mais robusto. Uma ideia melhor de arena, arenas diferentes. Mas, talvez, eles não tenham mostrado isso ainda, né? Também temos que lembrar disso, porque é uma beta. Por isso que eu tô falando. Não quero determinar nada aqui. Foi o que eu senti jogando essas primeiras missões. Outra coisa, tipo, você... Pra cada missão, você precisa ir lá no quadro de missões. Aí você seleciona a cidade, depois você seleciona o local que você quer. Então, tipo, você não tá trilhando uma campanha onde você tem um local que, do ponto A até o ponto B, seja, tipo, terminando uma fase. Não, você escolhe a missão. Você pode retornar nela de novo. Enfim, pra querer upar, farmar e tal. E tem muito loot. Você pega bastante loot. Isso, eu fiquei muito forte. Eu fiquei muito forte, muito rápido. Né? Eu peguei, tipo, armaduras. Eu tô no nível... Sei lá, não lembro qual nível que eu tô. Mas eu peguei armaduras muito fortes. Também, pode ser. Eles tão te dando um gostinho. É uma beta misturada com a demonstração. Tô te dando um gostinho de como é o gameplay. Teve um jogo... É. Eu acho que foi o Elden Ring mesmo. No teste de rede, você tava... A gente, se eu não me engano, a gente começava um pouquinho poderoso. Tinha alguma outra beta que a gente fez recentemente também, que tinha uma pegada dessa. Sim. Então, pode ser isso, entendeu? Pode ser essa estratégia. Mas, né? Eu tenho que avaliar com o que eu vi. E eu vi loots legais. Talvez valia a pena fazer algumas missões. E eu não consegui, até o presente momento. É claro que é uma beta. E tem um stress test. E não deve ter muita gente ainda. Eu não consegui formar um squad de quatro pessoas. O máximo que eu consegui foi de duas. Né? A galera... Não sei se não tava na mesma missão que eu. Mas aí não vem bot? Não vem bot. Tá vendo? Tô batalhando com duas pessoas. Não, pra mim não ficou disponível a opção de colocar bot. E, cara, essa fase em específico, eu tava mais fraco pro nível dela. Então foi muito tenso. Foi muito tenso. Mas é desafiante? Ou é aquele estilo cansativo que parece que os inimigos não fazem muita coisa, mas você tem que ficar batendo, 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 batendo? Ó, os inimigos em si não são tão difíceis. O que é difícil mesmo foi o chefe final. O chefe final da fase, né? O primeiro chefe que eu enfrentei, que era bem poderoso, foi bem legal, cara. Foi uma batalha interessante, sabe? Só com duas pessoas também. Talvez nisso eles tenham caprichado, então. É, eu não diria caprichado, mas... Mas pelo menos um pouco divertido foi, tá ligado? Não foi um tremendo desastre de tipo, puta, não gostei de nada. Não. Teve uma batalha legal com o chefe, mas não tem aquele carisma que a gente costuma ver nos jogos da Platinum. E principalmente nos jogos da Square. É, eu torço sempre pra que os jogos sejam divertidos e tenham carisma, porque quanto mais melhor. Só adicionar um detalhe aí. Você percebe? Se você conseguir pausar, volta um pouquinho, rapidinho. E pausar aí um pouquinho... Não, é, logo antes de eu voltar pra superfície. Um pouquinho pra frente de eu voltar pra superfície. Você pode ver que ele tem aqui as armas dele, elas ficam em vermelho, né? Essas armas... Vou arrumar aqui o vídeo. Vou arrumar o vídeo aqui, daí a gente já volta. Vai. Você pode ver que aí, nas minhas costas, tem as armas que eu escolhi pra serem da minha mão e pra ser da minha... Da minha... O meu braço desse dispositivo aí. Cara, tem uma vassoura ali, véi. É, é tipo uma varinha, assim, uma cajada especial, tá ligado? Ah, achei que era uma vassoura de bruxa. Isso é que é legal, você pode escolher uma quantidade... Eu não sei se terá mais diferentes tipos de armas mais pra frente. Acho que sim, porque nesse momento que eu peguei foi a espada, tinha uma varinha, tinha essa vassoura aí de bruxa, tinha uma marreta que tá aí também, e acho que um arco e mais alguma coisinha, assim, que eu não lembro. Então, é, tipo, isso te faz ter uma estratégia. Ele adiciona um elemento de estratégia, porque você escolhe o tipo de arma que você vai batalhar, tanto na sua mão quanto no seu dispositivo, e essas armas... Esse bicho aí é feroz. Essas armas, elas atuam diferente. Por exemplo, a varinha, ela tira um... dá um dano de longe. O arco também. A marreta, ela dá um dano forte, mas ela demora mais pra bater. Então, tipo, você demora pra ela bater. A espada, hack and slash, tá ligado? Então, vai depender do seu estilo de jogo, você pode modificar as armas que você tem. E também do poder das armas, né? Você tem lá, de repente, você consegue um loot da hora de uma marreta forte, vale a pena. Porque ali, mesmo você tendo um pouquinho mais de lentidão pra bater, se você usar da estratégia certa, você pode dar um dano muito alto. Então, você pode... Esse é um dos elementos que eu mais gostei, assim, que, na minha opinião, pode ser elogiável, sabe? Eu acho até que essa parada do gameplay com quatro braços, né? De você ter o ataque nos botões de cima e também nos botões habituais de um hack and slash, vai? Um Devil May Cry? É uma baita boa ideia. Esse elemento de gameplay parece que é algo que pode até vir em outro jogo depois, mais pra frente. É o que eu fiquei mais interessado de experimentar, conforme as coisas que você tava dizendo aí. Por mais que pareça apenas um golpe especial, que você poderia executar sem ter essa ideia dos quatro braços, né? Se fosse um jogo normal, né? Mas é, me parece, a parte mais interessante. Talvez se o jogo conseguir, nesse aspecto, trazer poderes diferentes, que possam exigir que você pense, que você se adapte, pode ser bacana. Mas, sinceramente, eu vou inventar mais uma parada aqui pra gente no Como Infinito. O flopômetro. Eu sinto que o flopômetro do Babylon's Fall tá meio alto, mano. Eu também. Eu também. E, assim, eu não queria que fosse assim, mas já imaginava desde aquele último trailer que eles lançaram. Infelizmente, faltou. Eu acho que a Square e a Platinum também não acreditam tanto nesse projeto. Não sei. É o que eu senti também. Quando eles começaram a mudar o projeto lá, pareceu que começou a virar uma parada de vamos resolver esse contrato aqui. Ambas parecem estar numa outra vibe, preocupadas com outras coisas, tá ligado? E vamos lançar o Babylon's Fall, que é um jogo por serviço, que é um jogo que tem a ideia de ter várias seasons, que tem missões diárias, missões semanais, e que é nessa pegada, sabe? Pra quem curte jogo desse estilo, pode ser que seja interessante. Mas, vindo de empresas como a Platinum e a Square, espera-se muito mais. É, mas a Square já fez um jogo por serviço recentemente, que foi o Outriders. Mas ficou bem claro, então, que é um jogo de serviço? Não, o Outriders eu acho bem divertido, embora eu acho que também tem muitos problemas. Limitado, mas divertido. É, eu acho que é justamente aí. A People Can Fly, que é a empresa que trabalhou no Outriders, ela é uma empresa mais limitada, mas ela sempre fez jogo legal. E o gameplay do Outriders é muito bom. Por que a gente tá comparando com o Outriders? Porque a Square Enix também publicou, é dela, né? A marca e tudo. E aqui segue a mesma vibe. Só que com a Platinum, e a Platinum é muito absurda no que ela faz. Ela consegue ter carisma no que ela faz e tudo, só que parece que não é o caso. Não, e parece, na minha opinião, tá? Gente, é tudo aqui achismo e baseado nas primeiras impressões. Não estou determinando nada. Até porque a Argentina vai jogar o game final. Sim, pelo que eu entendi, não sei se é o time A da Platinum que construiu esse jogo. Pra mim, não foi. Será que pegaram as coisas que tinham nos outros jogos do combate e foram modificando? É provável. Não dá pra ter certeza, óbvio, né? Mas... É o que parece. É o que parece. Pois é, manos, pois é. Vamos torcer pra que o Babylon Fall, que aí que vocês estão vendo agora, é tipo o Destiny, onde você vai escolher sua missão, você pode mexer na sua arma, né? Vamos torcer pra que o Babylon Fall possa surpreender. Por enquanto, a surpresa do Babylon Fall, pra mim, é o nível de folopômetro. Que eu achei que ia ser... Ia ser nulo. Pra mim, esse jogo ia ser épico, de verdade. Mas parece que... No dia do anúncio, a gente achou que fosse épico. Depois não, mas... É, porque falou de Square e falou de Platinum. Mas até nos primeiros trailers também, a gente ficou, pô, Babylon Fall, mano. É a coisa de Babilônia e tal. Mas aí depois as coisas foram mudando muito, né? Sei lá. Dá pra vocês perceberem no nosso ânimo quanto o jogo talvez esteja animado. É, dessa vez eu realmente não estou empolgado. Se chegar eu vou jogar e tal. Mas realmente a empolgação não é tão grande quanto... Tomara que mude esse nosso sentimento. Tomara, tomara. Eu espero demais que o jogo melhore e fique bom. Mas eu não acredito nisso. Mas agora a gente quer saber de vocês o que vocês pensam. Se vocês jogaram a demo, se vocês curtiram. Já aproveita, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Até a próxima. Valeu. Lembrando que a beta tá aberta, né? Então vocês podem experimentar aí pra poder trazer suas impressões junto com a da Deptecos aí. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau.